É difícil, né? Talvez o pensamento do Ney foi um pouco isso. Anderson Aquino chutando pra fora. Cai pro meio, arruma. Ele faz o break. Com ele sai o primeiro gol. Gira aí o Aquino. Que bola perigosa. Olha o cabeceio, essa bola vai chegando aqui com o Aquino, que chama na tabela pra receber Aquino na grande área de primeiro. O cabeceio pra fora. A movimentação de um escanteio ou de uma bola parada, né? E todo mundo na grande área. Dessa vez o Gilongo pega o atacante livre. Daí o Aquino pra fazer o cruzamento. O Biu e a bola pra voar. O Cida percebe que precisa apoiar. E o time responde com o Aquino mandando pro gol. Gol! Ceregou no exato momento que o torcedor começava a apoiar. E passar pra dentro de campo. A energia positiva. E aí você tá vendo de novo, ó. Anderson. O Rafinha pra botar essa bola na grande área. Vem o desvio. Mas sobrando pra mais um chute. GOOOOOOOL! Laço! Anderson Aquino! Coxa branca. Veja de novo. Olha, olha de longe. Perna direita na bola. Ela foi passando por todo mundo. Não sei o que nariz entre um chute de Meer. Eu não sei o convite que não faz. Não sei o que dar vuelta para porque não faz... νahoo intrigued. Não sei tudo isso. É... já da